A partir de segunda-feira, as operadoras de planos de saúde devem garantir aos consumidores a marcação de consultas, exames e cirurgias nos prazos máximos definidos pela ANS, ANS, perdão, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vão de 3 a 21 dias, dependendo do procedimento. As regras com os novos prazos estão em uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A norma também tem o objetivo de garantir que o beneficiário tenha acesso oportuno a tudo que contratou, além de estimular as operadoras de plano de saúde a promover o credenciamento de prestadores de serviços nos municípios que fazem parte de sua área de cobertura. A resolução também prevê a garantia de transporte do consumidor, caso não haja oferta de rede credenciada em seu município e nos municípios vizinhos. Onde não existirem prestadores para credenciamento, a operadora poderá oferecer a rede assistencial nos municípios próximos, que pertençam à sua região de saúde. Nos casos de urgência e emergência, a empresa deverá oferecer o atendimento, invariavelmente, no município onde foi demandado ou se responsabilizar pelo transporte do beneficiário até o credenciado mais próximo. As empresas de planos de saúde que não obedecerem aos prazos definidos pela ANS vão sofrer penalidades e, em casos de descumprimentos constantes, poderão passar por medidas administrativas, inclusive com a possibilidade de afastamento dos dirigentes da empresa. E aí